Música Nesta sexta-feira, último dia do mês de junho, a expectativa é de sol e pouca presença de nebulosidade sobre todo o centro-oeste, o que mantém as temperaturas bem elevadas. A máxima prevista é de 33 graus em Porto Murtinho, 33 também em Pontes de Lacerda e em Colíder. Já em Jatai faz até 29 graus.